Oi meus amores, tudo bom com vocês? Esse vídeo eu decidi fazer como um apelo ao seu coração. Existe algo chamado grande conflito. É Deus lutando por sua vida a todos os instantes e o diabo fazendo o possível e o impossível pra colocar um milhão de coisas na sua vida pra fazer com que você desista e pra que você no fim da sua vida você perca a chance de ter vida eterna e a sua existência se resuma apenas em um mundo de tristeza e dor e uma coisa ilimitada no meio da eternidade. Em todos os instantes, todos os dias você está tomando uma decisão. Por que eu falo isso meus amores? Porque eu recebo muitas mensagens e e-mails de vários jovens e adolescentes dizendo, ai Elana eu estou fraco eu não consigo mais orar eu não sinto mais vontade de ler a bíblia eu não sinto vontade de ir na igreja eu estou enfraquecido, quero desistir e mandando várias coisas sobre isso e eles pedem, ore por mim, por favor. Sim gente, eu oro por vocês. Eu oro bastante por vocês. Só que uma coisa você precisa entender que eu sou um ser humano decaído e fraco pelo pecado, assim como você eu tenho uma doença chamada pecado a mesma doença que você tem todas as pessoas têm por isso eu, tanto quanto você preciso e careço da glória e da graça de Deus que é o único perfeito a única fonte de poder a única água viva que sacia a nossa sede espiritual e é o único que pode curar as nossas feridas de fato, o único que pode nos fortalecer porque Ele é o dono do amor Ele é o próprio amor em pessoa Ele é a força em pessoa é Ele que pode atuar na sua vida profundamente e te levantar do barro e do pó e te colocar em pé de novo Ele pode te transformar através do Santo Espírito de Deus que fala ao seu coração todos os dias te mostrando o caminho que você deve seguir gente, o Espírito Santo fala com você Ele diz, filho, se afaste disso isso está te afastando de Deus filho, você não deveria ter feito aquilo filho, comece a fazer algo diferente o Espírito Santo fala com a gente mas a gente tapa os ouvidos e a gente continua naquela condição fraca e decaída esperando que as pessoas orem por nós mas muitas vezes a gente não se levanta de fato para querer mudar essa situação independente de quanto a oração haja por você a decisão para você se levantar e começar a ser de fato um instrumento nas mãos de Deus e querer se fortalecer e buscar Jesus de fato isso depende somente de você ouvir a voz de Deus ouvir a voz do Espírito Santo e tomar essa decisão na sua vida de você mesmo mudar e aí junto com a oração da intercessora aí você consegue mas a decisão para mudar precisa vir de você você precisa entender que o diabo a todo instante ele quer fazer com que você caia com que você seja fraco que você seja um inútil aqui nesse planeta sendo que você poderia ter nascido lá em 1400 lá em 1300 1800 sei lá mas por que Deus permitiu que você nascesse nessa época eu entendo que é por um único motivo porque Deus quer usar a sua vida você não nasceu por acaso tem uma razão no porquê você existe você precisa descobrir isso porque querido todas as vezes que você fala que ah eu não sinto vontade eu não quero eu estou fraco e você perde tanto tempo com coisas inúteis assim ó com o celular sei lá tantas outras coisas que podem tirar o seu tempo de estar na presença de Deus o diabo ele bate palma porque é exatamente isso que ele quer ele está conseguindo o objetivo dele na sua vida quer fazer com que você enfraqueça que você não tenha tempo aparentemente pra Jesus mas você tenha todo o tempo do mundo o resto das 24 horas que você tenha a menos que você esteja dormindo você usa em outras coisas e o diabo ele vibra mais um dia na sua vida passe e você não tenha buscado a Deus de fato e gente isso é muito urgente porque esse grande conflito ele é real ele é intenso se os nossos olhos pudessem ser abertos pra enxergar tudo isso a gente viveria diferente mas o problema é que a gente não enxerga e o diabo faz de tudo pra embalar a nossa vida numa bolha botando um monte de coisas na nossa vida um monte de tentações um monte de problemas um monte de passatempos e a gente às vezes acha que tudo isso não existe que nós estamos aqui nós vamos na igreja nós oramos nós louvamos nós temos uma bíblia em casa que quem sabe passa a maior parte do tempo fechada a gente esquece que tudo isso é real isso aqui é um acampamento a gente não vai viver aqui pra sempre se a nossa vida se limitasse apenas esse período de tempo que a gente passa nesse planeta com dor, sofrimento guerras, doenças ai gente que infelicidade esse não é o plano de Deus pra nossa vida por isso querido acorda pra realidade se você está fraco se você não sente vontade comece a orar de fato a gente fala muito e ora pouco é esse o grande problema a gente pede muita oração pras outras pessoas mas a gente não tem a real vontade de mudança a gente não tem uma iniciativa de verdade de querer mudar a nossa vida de querer estar aos pés do Salvador e eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração intensamente todos os dias e que ele não desista de você e que ele fale fale, fale continue falando ao seu coração pra que você mude pra que você levante porque gente eu quero ver você no céu de fato eu também quero estar lá e essa luta não é só sua essa luta é minha e esse grande conflito ele é intenso por isso que você precisa se colocar todos os dias diante dos pés do Salvador porque ele vai te dar forças pra você continuar até o fim e se você viu esse vídeo eu tenho certeza que não foi por acaso Deus está fazendo um chamado ao seu coração pra que você realmente levante e que você entenda o chamado que você tem entenda quão importante você é que você foi escolhido pra salvação e que a sua vida não é pra se limitar só a isso aqui porque Jesus ele morreu por você entregue esse teu coraçãozinho machucado dolorido cheio de probleminhas entregue ele pra Jesus ele é o maior presente que você pode dar pra ele que Deus abençoe muito você que você tenha uma semana repleta de bênçãos e na próxima semana a gente se encontra de novo tchau tchau